Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estúdio em Portugal e hoje nós vamos conhecer, olha, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e você vai acompanhar a gente nessa missão. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura e um pouco da oferta formativa na área da saúde que é ofertada aqui na escola. Você acompanha com a gente agora aqui no Estúdio em Portugal. Bora lá? Transforme sua vida para a linda geral Estúdio em Portugal Bem, eu já estou aqui com o professor Fernando que vai acompanhar a gente para conhecer um pouquinho das estruturas da instituição e eu já fiquei sabendo que aqui a Escola Superior tem residência para os estudantes, não é? Esse é um grande diferencial entre as outras instituições que a gente está visitando e eu sei que vocês sempre mandam perguntas para a gente sobre residência e está aí já a dica de que a Escola Superior aqui tem residência para estudantes também e a gente vai acompanhar um pouquinho disso no material de hoje e vocês acompanhem aqui com a gente. Vamos lá! Bem, a gente está indo aqui para conhecer um pouquinho das estruturas e agora vamos conhecer um pouco dos laboratórios. A Escola de Enfermagem, não é professor? Ela oferece bastante cursos na área da saúde, não é isso? É uma escola específica para enfermagem Só temos enfermagem Em Portugal só existem três escolas com as nossas características são escolas com uma dimensão bastante grande e só uma área científica Então quer dizer que a especificação da enfermagem aqui é nota 10, não é? É, nós somos uma escola de referência da enfermagem em Portugal os vários níveis que era nível Nós vamos visitar agora o melhor centro de simulação de Portugal para a área de enfermagem e se calhar um dos melhores até do mundo, diria Olha aí, olha! Então você que está pensando na área de enfermagem já pensou uma escola específica para a área de enfermagem? É isso que a gente vai conhecer um pouquinho aqui das estruturas do laboratório Vamos lá, a gente está chegando aqui no centro de simulação vou mostrar tudo para vocês Isto tem aqui algumas zonas, digamos, mais para conhecimento histórico Habitualmente nós trabalhamos com aulas práticas com 15 estudantes Estes laboratórios têm um sistema de tecnologias bastante avançado É possível estar um professor a simular os pacientes aqui O paciente comunica, fala, reage em função de um professor que está numa sala aqui ao lado Aqui são laboratórios para trabalhar a tomada de decisão clínica Os estudantes são lançados aqui O paciente tem uma situação de problema E ele vai ter que resolver a situação de problema sem cá ter ninguém a ajudá-lo O estudante E a situação de problema pode ser uma insuficiência respiratória Em que é preciso levantar a cabeceira do doente Colocar-lhe oxigênio, etc Portanto, trabalhamos aqui com cenários clínicos Então isso aqui é tipo um robô, não é? É um robô Isto é um robô muito sofisticado Muito sofisticado Mesmo muito sofisticado Neste momento está desligado Mas este robô respira Tem suores Tem convulsões Tem um conjunto de situações Que se podem manipular através de um computador E aqui na sala tem vários robôs, não é? Tem vários Embora alguns de mais baixa fidelidade Portanto, este simulador nós designamos de alta fidelidade Porque reage a situações fisiológicas Isto é, se nós sinalizarmos uma situação em que é preciso colocar-lhe oxigênio É preciso mesmo pôr-lhe oxigênio E ele reage ao oxigênio Fica melhor Fica com... Se tiver taquicardia com oxigênio vai melhorar a sua situação clínica Portanto, são simuladores que reagem a condições clínicas Também ao mesmo tempo Tentamos cenarizar os espaços dos pacientes nos hospitais E por isso vão ver, vêm aqui os cortinados A privacidade do doente Nós exigimos que os nossos alunos garantam as condições de privacidade E portanto, eles quando estiverem ali a cuidar vão ter que ter a cortina corrida Sim Depois temos aqui um cenário de duas cores no chão Para que eles comecem a apreender que este espaço aqui é de privacidade do doente E este aqui é o espaço de trabalho para prepararem a medicação, etc. Portanto, criámos aqui, num contexto mais polivalente, as duas áreas de trabalho num hospital Muito bem! E com todas, por exemplo, aqui simulamos os circuitos Os circuitos de limpos e de sujos, que é uma coisa muito importante nas instituições de saúde Os lençóis não entram por aqui São retirados por aqui e entram pela parte de fora Portanto, é um circuito correto Tentamos simular aqui o máximo de situações ideais dos cuidados de saúde Bem, estamos chegando aqui em mais um laboratório de simulação E o professor Fernando vai me explicar tudinho o que é que acontece Isto aqui é um outro espaço de simulação de decisão clínica Só que tem aqui um complemento muito interessante Que é, tem um vidro unidirecional para a sala de controle onde está o professor Nós não vemos o professor, mas o professor vê-nos a nós E portanto, pode estar aqui a interagir por áudio e por vídeo Porque está a ver, temos câmaras no teto No final, tudo é gravado e o aluno pode levar para fazer um debriefing E ver os erros que cometeu, aquilo que tem que melhorar, etc E isso é bacana porque o estudante vai estar aqui de fato como se estivesse ele e o paciente Como se estivesse no hospital Este espaço aqui ainda tem uma característica muito inovadora Que é o nosso teto pintado Para quê? Isto, digamos, é uma dimensão teoricamente perfeita Para estimular doentes que estão longamente acamados O que está correto, sabe-se hoje Que um doente que está há muito tempo internado em um determinado hospital Deve ter múltiplas estimulações E uma delas deve ser a visual E portanto é interessante, em vez de estar a olhar para um teto vazio Estar a olhar para o sol e para o pôr do sol Que nice Foi aqui um artista que fez o nascer do sol e o pôr do sol Os nossos laboratórios todos têm as rampas de oxigênio, de ar comprimido De aspiração realístico como um hospital E temos os carros com os desfibrilhadores Com os equipamentos de urgência, etc Para que os nossos estudantes possam Antes, depois de irem fazer a experiência clínica no hospital Testar aqui todas as práticas possíveis E eu estou vendo aqui que tem mais robôs aqui, não é? Mais manequins, não é? Para simulação de doentes Muito bacana Eu penso que cada um deve ter uma especificidade, não é? Mas tem bastante gente por aqui, hein? E aqui é a sala de controle Onde os professores daqui conseguem ver por lá Vocês estão vendo aqui que é um vidro Vocês estão me vendo agora Olha, agora a gente já consegue ver lá Olha o paciente Daqui o estudante não vê o professor E é aquela sala que eu acabei de visitar E daqui a gente já consegue ver e controlar com os equipamentos aqui Todos os robôs que estão dispostos lá Muito bacana, não é? É um laboratório Onde se trabalham aqui as questões da comunicação Por exemplo, a preparação O dar as más notícias, por exemplo Um doente que tem um cancro E alguém vai ter que lhe dizer que tem um temor Ou alguém vai ter que dizer à família Que o seu familiar morreu E aqui trabalham-se esses aspectos Da seguinte forma Aquela mesa é colocada aqui no centro da sala Faz, desenvolvem-se aqui esses cenários O aluno é confrontado com a situação de ter que treinar Esse tipo de transmissão de más notícias Está a ser filmado dos quatro cantos da sala E mais uma vez Nós vamos no final para outra sala Ver o que é que aconteceu E vamos discutir com o estudante Se ele disse uma coisa e as suas mãos disseram outra Ou se ele disse uma coisa e a sua face disse outra Que é uma coisa muito importante Que nós às vezes, enfim, temos que trabalhar muito Para depois sermos eficazes junto do doente e do familiar Em certas circunstâncias, além daquele espelho Está uma turma de alunos a observar Nós também simulamos em todo o trabalho pedagógico Que é feito neste centro de simulação Os materiais como se fossem esterilizados Como se fossem no hospital Então temos aqui uma zona técnica De preparação do material para as práticas simuladas Temos uma funcionária que é a dona Fernanda Que trabalha já connosco aqui há muitos anos Onde preparam todo o manancial de equipamentos E de materiais necessários para as práticas Como se fosse num hospital As compressas esterilizadas É evidente que alguns destes materiais Não são realmente esterilizados Mas estão empacotados como se estivessem esterilizados Bem, a gente vai entrar aqui numa sala de aula Para vocês terem uma ideia de como é a estrutura da sala de aula Agora elas estão organizadas com distanciamento social Pelo que a gente está vivendo Mas essa é uma estrutura da sala de aula Equipadas com equipamento Kiko Com os computadores, as mesas, as cadenas E é onde acontecem as aulas do aluno com o professor E agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui também Do auditório da escola Que fica por aqui, não é? A graduação em enfermagem na nossa escola Nós admitimos cerca de 380 estudantes por ano Somos a maior escola de enfermagem de Portugal E este auditório leva-nos um ano do curso Conseguimos aqui colocar todos os alunos do primeiro ano Ou do segundo ano Estamos a sair do polo A E agora vamos para o polo C, para a residência E estes jardins e este campo de futebol e de basquete Que é utilizado muito pelos estudantes ao final da tarde e à noite Também faz parte aqui do campus E contribui para o desenvolvimento esportivo Dos estudantes que têm gosto nisso Claro, faz parte, não é? E este aqui é o prédio da residência Eles já estão aqui fazendo obras Você vê que tome Você vê que o pessoal aqui não está parado não Cada aula de quartos tem a sua zona de banho Tem aqui uma lavanderia Os estudantes podem usar E tem uma copa Onde podem fazer refeições Cada aula tem 12 apartamentos duplos Portanto, nós temos aqui na residência cerca de 160 camas A maior parte são apartamentos duplos Todos em boas condições Pronto, elogiamos aqui em função de um conjunto de critérios Os estudantes internacionais que queiram Ficam aqui não pagando Portanto, só pagando a sua taxa académica E agora eu vou aqui entrar em um dos quartos Para conhecer a estrutura, né? Como é que é exatamente o quarto E você que quer vir estudar aqui em Coimbra Na Escola Superior Já fica de olho para saber como são os quartos daqui Vamos dar uma olhada Esse é um quarto duplo A gente tem uma estrutura aqui com aquecedores Janela, tem aqui bancadas para estudar Um frigobar e também uma casa de banho Tá? Também com aquecedor Isso aqui, gente, é muito importante no inverno, viu? Depois aqui as pias e a casa de banho Que é o banheiro E aqui em Portugal chama casa de banho E aqui também a área de tomar banho A ducha Nice Super organizadinho Limpinho e preparado Para receber os estandes internacionais Esse é um duplo E aqui dentro do prédio das residências Também fica o refeitório Dá uma olhadinha aqui na estrutura do refeitório Ele, né? Ocupa bastante espaço Tem aqui as bandejas As áreas todas para se servir E é bom que já fica na área do estudante, né? Na área do prédio de residência Eu já super gostei dessa ideia É só descer dali Comer aqui E voltar para tirar aquela madorna Ou para estudar, né, gente? Que é estúdio em Portugal Então é para estudar E aqui a gente tem uma sala de convívio, não é? Que popularmente se chama Que é onde você vai reunir com seus amigos Fazer trabalhos em grupo, né? Tem ali uma televisão Tem aqui máquinas, café Super importante Para quem, não é? Está estudando hard aí Quando chega a época dos exames Pegamos um carro E chegamos aqui no Campus 2, tá? Que também faz parte da Escola Superior de Enfermagem De Coimbra E a gente vai conhecer um pouquinho Da estrutura desse segundo prédio Que tem aqui também bibliotecas E outras cadeiras, né? Outras disciplinas são ofertadas aqui Vamos conhecer lá um pouquinho aqui também E aqui no outro prédio Tem uma outra estrutura A gente está dentro de um outro auditório Que é maior do que aquele Que a gente visitou na primeira escola E eu super curti esses banquinhos verdes Então, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Tem umas características diferentes Da maior parte das instituições de ensino superior em Portugal Porque é uma instituição autónoma É uma instituição pública Ensino superior Mas com autonomia Isto significa que dependemos diretamente Do Ministério da Ciência e do Ensino Superior Em Portugal só há cinco escolas Com estas características São as escolas de Enfermagem de Coimbra, Porto e Lisboa A Escola de Hotelaria do Estoril E a Escola Náutica Ao mesmo tempo, em Coimbra Nenhuma, nem a Universidade, nem o Politécnico Tenha Enfermagem Portanto, nós somos parceiros da Universidade E do Instituto Politécnico O nosso centro de documentação deste edifício Do Polo B Tem boas condições Permite aqui ter Umas dezenas largas de estudantes Temos aqui salas também de estudo Para os estudantes poderem trabalhar E é de acesso livre aos manuais físicos Só que agora na época da pandemia Deixou de ser de acesso livre Habitualmente, cada um de nós Pode ir apanhar os livros que quiser Os estudantes podem fazer aqui trabalhos de grupo E o material aqui é todo dividido por sessões E áreas de estudo Agora está um pouco interditado Por causa do momento que a gente está vivendo De pandemia Mas os alunos podem ter acesso a esses materiais Consultar e seguir os estudos Com todo o material super organizado E de fácil acesso para o estudante Que faz parte aqui da escola E que precisa acessar algum tipo de conteúdo específico Temos aqui também as teses Que ficam disponíveis para consulta dos estudantes Está vendo? Teses e dissertações Tudo organizadinho por números E você consegue aqui acessar esse documento E partilhar as informações Dos estudantes que já estão formados Vou lhe apresentar Aqui nesta zona deste piso São os laboratórios de reabilitação Porque aqui neste edifício Funciona um mestrado de enfermagem de reabilitação Embora estes espaços também possam servir Para a graduação E algumas aulas de graduação Também podem ser aqui feitas Então aqui estamos Num apartamento adaptado a deficientes Onde tentamos aqui Desenvolver cenários com deficientes E com cuidados de enfermagem A deficientes Temos aqui uma sala e uma cozinha Adaptada a deficientes Onde enfim A cadeira de rodas Pois pode aqui funcionar Temos um armário Que pode baixar e pode subir Temos uma mesa Que é um bom exemplo De uma mesa para um cadeirante Porque a cadeira de rodas Adapta-se muito bem nesta zona Arredondada Temos aqui um conjunto De bons exemplos Daquilo que podem ser adaptações Para uma casa de um deficiente Como por exemplo Uma máquina De lavar loiça Porque senão O cadeirante não consegue Pôr lá a loiça E aqui O cadeirante Encosta aqui a cadeira Podemos aqui agora testar E pode Consegue pôr Aqui a loiça Portanto temos aqui Um conjunto de bons exemplos Daquilo que devem ser Adaptações Para a habitação De uma pessoa Que usa cadeira de rodas Toda esta casa Temos o quarto E a cozinha A sala E a casa de banho Que já mostramos a seguir Está domotizada Isto é Em princípio Uma pessoa Muito deficiente Não precisa de mexer as mãos Para controlar aqui Cerca de 50 funções Da casa Através de um equipamento Que está aqui Escondido No teto E em que a pessoa Basta Se conseguir fazer toques Num botão Consegue controlar Um conjunto de funções Da casa Eu vou tentar Abrir o store Eu vou pôr o sistema A funcionar Ele vai correr o menu Portas e stores Eu selecionei Portas e stores E ele agora vai-me correr O menu de portas e stores Que é Porta da frente Abrir Porta da frente Fechar não é isso que eu quero Eu vou tentar subir o store Portanto Uma pessoa que consiga Fazer toques Consegue Pôr em funcionamento Cerca de 50 funções da casa E as 50 funções São ligar as luzes Desligar as luzes Abrir as portas Fechar as portas Abrir o store Ligar o fogão Ligar os eletrodomésticos Tudo isso está domotizado Neste espaço E num outro aqui contigo Que é um espaço mais pequeno Nós temos aqui um projeto Que recebe As pessoas Que vão ter Criança Vão ter bebê E fazemos aqui Cursos de preparação Para o parto Na nossa área Das enfermeiras Especialistas em saúde materna Durante cerca de um mês Recebem aqui as famílias Que vão ter bebês Preparam aqui as mulheres Para o parto E a seguir Fazem-lhes o seguimento Da criança Durante os primeiros Seis meses Então a escola Está muito bem preparada A nível estrutural Para receber o estudante Aqui, não é? Está Nós temos Do que de melhor há Para apoiar As melhores pedagogias E as melhores práticas Da enfermagem Que consideramos Necessárias Para que saiam daqui Também bons enfermeiros Aqui fazemos práticas Com doentes E com os estudantes Da área de enfermagem De reabilitação Principalmente Coisas relacionadas Com a mobilidade Portanto, trabalhamos aqui As questões da mobilidade Do levantar da cama Do baixar da cama Do mobilizar os doentes Do levantar os doentes De treinar com eles A subida e a descida Das escadas, etc Da postura As questões posturais Com aquele espelho Chamado espelho Quadriculado Que é para eles Conseguirem ver A sua postura Adequada Bem, a gente já está Encerrando aqui A nossa visita Pela Escola Superior De Enfermagem De Coimbra E eu espero Do fundo do meu coração Que esse material Esteja ajudando você A fazer uma tomada De decisão E escolher qual instituição Em Portugal Que você quer vir Estudar E fazer o seu ensino superior Mas antes de encerrar Professor, eu quero Que você me conta Qual é a oferta formativa Que a casa mais oferece Qual é o corte Que todo mundo vem fazer Aqui na Escola de Enfermagem Nós, na Escola de Enfermagem O nosso foco É Enfermagem Portanto, tudo aqui Que se passa De formação É de Enfermagem Então, estamos apostados Na graduação Que temos O maior curso de graduação Em Enfermagem Em Portugal Temos cerca de 1450 estudantes De graduação Todos os anos Entram Entre 360 E 380 estudantes Para a graduação E depois temos Um conjunto de mestrados Diverso Vamos esquecer de alguns Mas temos Um mestrado de Enfermagem De Reabilitação Um mestrado de Enfermagem De Saúde Materna Um mestrado de Enfermagem De Saúde Infantil De Saúde Mental De Enfermagem De Saúde Ocupacional Temos Médico-cirúrgica E depois temos Um conjunto de cursos De pós-graduação Diversos Esclerose Múltipla Bloco Operatório Enfim Vários Vários cursos Toda a formação Que aqui se faz Na escola É de Enfermagem Para além destes Cursos formais Temos ainda Uma oferta Muito grande De formação Contínua Para os enfermeiros Portugueses E não só Cursos de pequena Duração De 30 horas De 50 horas E aí desenvolvem-se Muitos cursos desses Nós somos Associados De uma grande Associação Latina-Americana De Escolas De Enfermagem Somos um dos Sócios Mais importantes Da Aladef Temos um capítulo Da Sigma Teta Tau Que é uma grande Instituição Internacional De Enfermagem Colaboramos Com o ICN E finalmente Muito importante Para Como referência Para a nossa escola Somos Um centro colaborador Da Organização Mundial De Saúde Portanto A nossa escola Pela nossa dimensão E qualidade Foi reconhecida Pela OMS Como centro colaborador Da OMS E colaboramos Com a OMS Principalmente Para a formação De enfermeiros Nos países Menos desenvolvidos Do mundo Principalmente Em África Muito bem Para você conferir A oferta formativa Completa Acesse o site Da Escola Superior De Enfermagem Aqui de Coimbra O site está aparecendo Aqui na tela Se você precisa De ajuda Em algum momento Do processo Da sua candidatura Chama a gente Do Estúdio em Portugal No WhatsApp Que o número Está aparecendo Aqui na tela Também E eu desejo Do fundo do meu coração Que esse vídeo Esteja ajudando você A fazer a tomada De decisão E escolher Aonde você vai fazer O seu ensino superior Aqui em Portugal Quando você chegar Eu estou aqui te esperando Para te receber De braços abertos Te espero no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON